É isso aí, parabéns pelas batalhas. Hoje vocês são vencedores e o Solidariedade vota sim, mais uma vez, com o povo brasileiro. PCdoB. Senhor presidente, gostaria de parabenizar em nome do PCdoB a todos os lotéricos do Brasil que se mobilizaram. Esse absurdo que foi cometido, essa insensibilidade do Tribunal de Contas da União, teve a devida resposta dessa casa. Porque essa é a rede bancária que existe nos pequenos municípios. Essa é a rede bancária que todo dia desafia seus lucros extravagantes no sistema financeiro brasileiro, mas é quem leva o serviço à comunidade mais carente. Portanto, essa casa está repondo a justiça, que é a garantia que essas famílias saíram de suas casas, donas de casas, chefes de família, jovens, Estão aqui hoje para dizer a todo o Brasil que a justiça foi reposta e o PCdoB junto com os outros parlamentares, nesse dia, repõe todo o direito dos lotéricos do Brasil. Parabéns aos lotéricos, justiça reposta! Parabéns aos lotéricos, justiça reposta!